Seguinte rapaziada, bem-vindo aí pra mais um vídeo aqui no canal Família FC Esse vídeo rapaziada, como vocês devem ter visto no título, vai estar começando uma série de restauração de duas motos aqui do canal Que vai ser as duas 2days, que é uma minha e uma do meu irmão que tá aqui do meu lado Então esse é o primeiro vídeo dessa série da restauração das duas motos E a gente vai começar desmontando a moto toda Então o primeiro vídeo vai ser a desmontagem Uma delas já tá desmontada, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E a outra vai ser desmontada nesse vídeo, beleza? Acompanha o vídeo aí até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo o que você tá achando dessas férias, beleza? Valeu! Então rapaziada, aqui ó, uma das motos já tá desmontada Tá ali ó, escape, o quadro, tá? Motor tá pro outro lado E essas outras peças, essas aqui são as peças que a gente vai pintar, certo? E aí 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 Rapaziada, hoje já é outro dia O Wilder tá aqui junto Salve rapaziada, tamo junto É, não deu pra terminar de filmar Pra filmar terminando de desmontar tudo aí Então eu vou mostrar como é que tá ali as peças Já tá tudo desmontado, vou virar a câmera aqui e vou mostrar Aí rapaziada, ó Aqui tá as peças da Da moto do Fabiano Mas nós temos que colocar o nome nas motos Porque elas doem igual, como a gente vai falar que é da tudo aí Rapaziada Deixa o nome aí pra Pra moto do Fabiano, porque a do Cristiano Já tem, que é elitificador Não Elitificador não, feio Brincadeira, então Não, também Agora vai ficar silenciosa, feio A minha era matadenda, rapaziada Mas arrumou A minha também brincadeira, arrumou, feio? Então não pode mais Então Deixa o nome aí pra moto do Fabiano Que ela vai vir, tipo Zera de novo Mas vai vir o originalzinho? Não, zera de novo não Porque já era zoado, né? Agora vai vir em zera Uhum E a moto do meu primo também Que vai vir em zera Aqui, ó Fechou? E a moto minha que tá lá Que a gente acabou de fazer um vídeo lá Deixa o nome com as três motos aí, rapaziada Aqui, ó Essa aqui Esse é o chassi da minha Das peças dela toda E essa aqui é a do Fabiano Com as peças dele toda também As duas vão ser pintadas, tá? Vai ser pintado o chassi Todas as peças pretas E todas as peças vermelhas Todas as carinais, certo? Mesma coisa pras duas A cor é diferente Vocês podem ver Não sei se dá pra ver pela filmagem Mas aqui a gente vê Que aquele lá é mais claro Do que esse daqui A cor vai ser pintada Na cor original dessa aqui A gente ligou na Honda E pediu o código da cor Desse chassi aqui É isso É isso Da 90 As duas vão ser pintadas Da mesma cor Vão ser colocadas as faixas igual Pintura vai ficar igual Rapaziada Só que tem uma Tipo A moto do meu primo Vai vir com as peças diferentes Algo a mais diferente Entendeu? E a moto do meu primo Vai ser praticamente Primos dois primos A moto do Fabiano Melhor explicando Vai ser meio que original É a do meu primo É a do Cristiano, rapaziada Já vai ser modificada Entendeu? E rapaziada Eu quero que vocês deixem muito nome Então Tipo Da moto do Cristiano E do Fabiano A minha Eu sou acostumado a chamar ela De vermelhinha, mano Mas só que tem um problema Não tem como chamar todos de vermelhinha Porque todos são vermelhinhas Todos são vermelhinhas Outra coisa Falar aqui É A gente tá falando que vai vir projeto na minha É O Fabiano nunca conversa sobre moto com nós Vai que ele tá pensando em fazer algum projeto na dele também É, rapaziada Ele não conversa com nós sobre moto ali bem fechada Isso Então Não tá nem aí Vai só rodando É Vai que ele na cabeça dele Ele pensa em alguma ideia De modificar a moto Agora a minha vai vir Sei lá Como é que chama Quando você Fazer umas melhorias Montadinha, rapaziada Mas tem que ser montadinha É que isso Mas eu não vou pôr a frente Não, não é tipo montadinha É uma montadinha sem pôr a frente de 160 É isso É, é uma montadinha sem pôr a frente Que ele quer fazendo a dele, entendeu Mas quem sabe aí Tipo Eu não convenço ele a colocar a roupa na frente de 160 Ah não, a frente de 160 não Pelo menos o painel Vou pôr a frente da CB300 Ah, mais larida Então, rapaziada É Mas com o tempo a gente vai aí Tipo É Pensando Vai mudando as ideias e tal, né rapaziada Então Eu jamais pensava tipo Em modificar a moto minha Quando eu comprei Aí tipo Depois acho que de 5 meses, né mano Eu tava com a minha moto Que eu comecei Tipo Com a cachorrasqueira Aí começa o foguinho Você coloca um parafusinho a mais E vai aumentando E vai aumentando E chegou onde chegou hoje Então Eles querem fazer a mesma coisa Com a moto deles Porque até a tendência sua Era deixar original, né mano Era Eu queria tudo originalzinho Aí começa no motorzinho Vai É E vai Então É Já deu um spoiler demais Nesse vídeo, né mano Dos projetos e tal Daí, rapaziada Tipo O projeto deles Que eles vão fazer É isso aí Da moto deles Então Vou filmar ele aqui Porque ele vai explicar melhor Para vocês algumas coisas aí Do que ele pretende fazer Então, rapaziada O que eu tô pensando de fazer A minha ideia A princípio É colocar as rodas de liga primeiro Que vocês já devem ter visto aí No outro vídeo É Tá dando spoiler aqui atrás Que já Ah é Então Por que que eu vou colocar a roda de liga Porque a minha roda de raiada Estragou E eu ia ter que comprar outra roda Já até joguei fora Estragou Não dava mais pra arrumar E eu tinha que comprar outra roda E aí E aí eu fui Comprei as rodas de liga Que tá ali É Quem quiser saber É as rodas da Phaser 150 Eu consegui colocar ela Certinho Antes de eu desmontar a moto Deu certo Tipo Sem muita adaptação Depois eu vou mostrar Como que a gente colocou também Né É E a gente vai colocar de novo Vai gravar tudo Vou colocar as rodas de liga Pra poder colocar as rodas de liga Na frente Eu vou precisar usar As bengalas da 150 Ou 160 Que é igual E As mesas Então Se eu não conseguir usar A frente original Nas bengalas da 160 Eu vou ser obrigado A usar a frente de 160 É Aí talvez venha uma tadinha Não sei E aí Eu vou também colocar Paralelamente 150 Ou 160 Ainda não sei Bacalhau Essas coisas É isso aí rapaziada É churrasqueira Principal que eu quero colocar Primeira coisa que eu quero colocar É churrasqueira E a outra coisa Que eu vou fazer Que eu já estou falando Que eu vou fazer faz tempo E eu vou colocar Todos os parafusos da moto Cromados Pra ficar bonitinho Pra combinar Porque o chassi vai ser Um preto brilhante Quem não sabe O chassi original Ele é preto semibrilho E eu vou colocar Um preto brilhante E aí coloca todos os parafusos Cromados Eu acho que vai ficar bem da hora Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito seu like Comenta aqui embaixo Também sugestão Pro nosso projeto Para as duas motos Ou para a moto do Euler Também que está filmando ali Para a moto dele também Que ele já está mexendo Mas vai ter alguma sugestão Que o pessoal fala Comenta a ideia de vídeo Com nós também E antes que eu me esqueça aqui Passar no canal Do Guten 073 A gente já falou dele Em outros vídeos aí Guten 073 Eu vou deixar aparecendo Aqui na tela E vai estar o link Na descrição aí Você arrasta para baixo Vai ter canais parceiros Aí tem o canal Do Michael Aragão Tem o canal do Guten 073 Também Que dá uma moral Para o cara lá Que ele está começando agora E o cara é top O canal dele está da hora Então é isso aí Falou I give in to the lesser fight My body aches too